Se me vê na rua, já logo se sinua querendo um beijo Já tinha apertado o empinado causando desejo E agora já era, já não exercito da minha razão Causa até hipertensão, coração vai a mil, viu? Eu te lupa na cara de árvore, só é o castelo, movimento Se ela olha pra mim, já é logo uma brecha pros nossos anseios A ladeira é longa, o sol tá pesado, mas eu não desisto Mulher de primeira, descei na ladeira, descei na ladeira Mexendo com a minha pressão arterial, aquele material Morei na faceira, cheito de ligeira, tenho cheiro fatal Foi descaso total, assim, foi assim que eu fiquei na ladeira Foi assim que eu fiquei de bobeira na ladeira Que tonteira E se me vê na rua, já logo se sinua querendo um beijo Já tinha apertado o bumbum empinado causando desejo E agora já era, já não exercito da minha razão Causa até hipertensão, coração vai a mil, viu? Eu te lupa na cara de árvore, só é o castelo, movimento Se ela olha pra mim, já é logo uma brecha pros nossos anseios A ladeira é longa, o sol tá pesado, mas eu não desisto Mulher de primeira, descei na ladeira, descei na ladeira Mexendo com a minha pressão arterial, aquele material Morei na faceira, cheito de ligeira, tenho cheiro fatal Foi descaso total, assim, foi assim que eu fiquei na ladeira Foi assim que eu fiquei de bobeira na ladeira Que tonteira Foi mais ou menos assim Quero agradecer o carinho de todos vocês Muito obrigado Um bom final de noite Uma boa festa pra vocês É nóis Obrigada Obrigado.